A Agência Nacional de Energia Elétrica prorrogou por mais três meses a proibição do corte de energia por falta de pagamento para os consumidores de baixa renda. O benefício estava previsto para acabar em 30 de junho, mas foi estendido até o fim de setembro. A medida atende 12 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa.